Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe o vídeo do hino 335 a pedido de uma inscrita aqui do canal. Primeiramente, eu peço desculpa pelo barulho. É porque agora eu mudei, então eu tô morando em prédio e o barulho aqui é um pouco maior. Eu gostaria de dar uma notícia pra vocês. Fiquei sumida esse tempo um pouquinho porque eu tava muito corrido pra eu conseguir postar os vídeos aqui pra vocês. E agora, com essa pandemia do coronavírus, eu vou começar a dar aulas online. E vai ser assim. As alunas vão se matricular no curso de órgão e aí eu vou dar essas aulas via Skype ou por vídeo também. A gente se adapta da forma que for melhor pra ambas as partes. Eu já criei uma plataforma, um grupo onde a gente vai interagir e eu já vou deixar, nessa plataforma, já vou deixar todos os vídeos com as explicações das lições. Tudo certinho já pra quando vocês tiverem dúvida, se alguma de vocês tiverem interesse. Pra vocês se matricularem e terem acesso a esse conteúdo, que é o conteúdo mais explicativo. Não é como aqui no YouTube, que eu só gravo um vídeo e coloco aqui pra vocês, entendeu? Então, fazendo a aula, vocês terão mais proveito e conseguirão ter um rendimento melhor. Então, os vídeos mais explicativos, com maiores detalhes e dicas de contagem e outras coisas, vão estar nessa plataforma, onde os alunos terão acesso, tá bom? Se vocês quiserem, alguma de vocês tiver algum interesse, eu vou deixar na descrição desse vídeo os meus contatos, tá bom? E quem tiver interesse, é só me procurar. Agora sim, vamos pro vídeo. Máxima edição 80 BPM. Máxima edição 80 BPM. Máxima edição 80 BPM. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha ajudado vocês e tenha atendido ao pedido da inscrita que me solicitou esse vídeo, tá? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, que vai ser amanhã.